Saúde, sabor e bem-estar. A Nutripleno é uma linha de produtos sem glúten, leite e ovos que atende pessoas com algum tipo de intolerância alimentar, como por exemplo, o celíacos. A empresa nasceu do desejo de contribuir para que todos tivessem acesso a alimentos saudáveis, fabricados com ingredientes criteriosamente selecionados. São mais de 30 produtos comercializados em todo o país, além do Uruguai e em breve nos Estados Unidos. Também temos grandes expectativas com o mercado na China e outros países. Os produtos Nutripleno, além de variedade, também oferecem qualidade nutricional, atuando em dois segmentos, alimentos integrais e zero açúcar. Leite, ovo, amendoim, nozes e outros alimentos alergênicos, assim como glúten, não são utilizados na fabricação dos produtos Nutripleno. Deste modo, qualquer pessoa com algum tipo de intolerância ou que queira retirar essa proteína da dieta, podem consumir tranquilamente, tendo a certeza de que os alimentos Nutripleno vão contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada. O processo de fabricação dos produtos Nutripleno é minucioso. Os cuidados iniciam desde o fornecimento da matéria-prima. Nossos fornecedores enviam relatórios de procedência e análises de laboratórios. Após a fabricação, o produto final passa por novos testes. A certificadora BKA, por meio de um rabino, credencia os produtos para a utilização do selo kosher. Nossos alimentos também cumprem as exigências da sociedade vegetariana brasileira e recebem o selo vegano. Esse cuidado é reflexo dos nossos valores de ética, responsabilidade e comprometimento em relação aos nossos colaboradores, clientes e consumidores. Estes valores nos impulsionam a ampliar cada vez mais nossa linha, oferecendo a todos uma variedade ainda maior de produtos saborosos e saudáveis. A Nutripleno dispõe de uma equipe de profissionais comprometida em seu desenvolvimento, responsáveis também pela relação com o cliente. Nutripleno, bom dia, que posso ajudar? Nós não nos cansamos de aperfeiçoar nosso trabalho para melhor atender as expectativas dos clientes. Por isso, também disponibilizamos de um rastreamento dos nossos produtos, o que permite a localização e a identificação de lotes produzidos com determinada matéria-prima. Uma logística que traz segurança para quem consome e orgulho para a Nutripleno, que trabalha com seriedade para colocar no mercado produtos que tragam saúde e bem-estar.